A fome social, ou externa, é aquela, como eu já falei no começo, de que começou alguém tá comendo, vamos sair comigo, vamos lanchar, vamos fazer o exemplo aqui de amigas, vamos tomar um café, nós duas, aí você senta ali e você acaba comendo junto com o café, você acaba comendo alguma coisa, só que você não tinha fome pra comer alguma coisa, ah, eu como um pastel, eu como um doce, eu como uma coisinha, não tinha fome pra aquilo, você tá comendo por quê? Porque você tá num ambiente em que é propício pra comer, outro lugar, então, quando você, outro lugar que é perigoso, gente, também chamamos de efeito buffet, a fome social é aquela coisa de vamos todos pro restaurante, vamos almoçar, é hora de comer, e eu não tô necessariamente com fome, mas eu vou comer porque socialmente é me pedido pra que eu me alimente naquele horário, naquele momento, aí eu vou pra um buffet, e aí eu vejo aquele buffet lindo, maravilhoso, cheio de comida, o que que acontece? Eu acabo comendo mais do que eu gostaria, porque eu tô exposta a uma série de comidas, os buffets e o tamanho do prato, ele é preparado pra você comer mais do que deveria, do que a sua fome te pede, só que por conta da fome social, você cai nessa armadilha de comer mais do que precisaria, então, atenta, fome social pode ser um vilão na sua vida.